Fala meus amigos, beleza? Eu por cara BR277 dando início a mais um vídeo. Acabei de sair aqui da região de Guarapuava, do Paraná. Se virem sentindo Cascavel, friozinho, 15 graus. Vamos colocar essa paisagem na hora aqui. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, fazer um favor, clica aí em inscrever-se. Ative o sininho das notificações, pra vocês ficarem sabendo quando eu posto vídeo novo. Fechou? Aí, ó. O pessoal tá trabalhando na pista já, só olha aí. Olha que paisagem da hora aí, ó. Ó. Da hora, né? É. Então, acabei de sair de Guarapuava, que a gente pernoitou o posto ali atrás. Beleza? Agora, seguindo aí, de boa. Olha os retões aí, ó. Já, já, já que nós estamos em Cascavel. Falta pouco, falta muita não. Paramos um pouquinho cedo também, pra descansar. Saí um pouquinho mais tarde. Tá de boa. E o coutinho. E o coutinho, que da hora. Vou dar um pouco de noite ontem, mas... Tem piso voado, aí paramos pra descansar. Como já tá perto também, aí não tem necessidade de... Esticar a correia, sim, entendeu? Na hora, ó. Essa paisagem, plantação, certinha. Retinha. Na hora. Mas é isso aí. Bora que bora, meu temacho. KM364BR277. Chegando em mais um pedágio desativado. Aqui no Paraná, os pedágios estão desativados. Se eu não me engano, não tem uns negócios mais que não teve concessão, né? Pra assumir o pedágio aí, não sei o que aconteceu aí. Coisa assim. Se eu não me prestava muito alto, não sei o que. É, uma coisa assim. Aí, ó. Agora eu tô desativado. Passei aqui faz uns... Três meses. Sou eu, Fernando, Thiago, Fábio. Indo pro Paraguai. Asunciono. Pegar caminhão lá e Asunciono. Capital do Paraguai. A gente passou aqui, pra ir pra lá. Olha o retão que da hora aí. Terras... Aquela terra vermelha do Paraná mesmo, ó. Terra boa. Usina hidrelétrica, governador, nem a minta de balas. Olha aí pra frente, é. Usina hidrelétrica, tá vendo? Tempinho tá estranho. Se vai chover, se vai ficar frio. Tô aqui sonorzinho, condicionado, aqui dentro. Estrada, pelo menos, é boa, né? Estrada aqui, ó. Não tem buraco, não tem nada. É uma mão pra ir, uma pra voltar, mas... É boa. Às vezes abre terceira faixa, aí. Estradinha boa aqui, 277. Perímetro urbano de Cantagalo. Passei com dói lá atrás. Agora passando em Cantagalo, no Paraná. Olha que da hora. Olha que terra vermelha. Da hora, né? Olha que terra vermelha. Tá aqui pela 277. Carreta demais do Paraná. Cantagalo a 500 metros. Acabar a terceira faixa. E aí, olha. Olha a caneta do Paraná. Vai, lindo. Olha aí. Olha aí, cara. Entra. Olha aí. Paraná. Tá vendo aí? Super Mercosul, tá vendo o mercado? Mercosul. Cidade de Cantagalo. Parará. Choveu ontem, às de ontem. Não sei se vai chover mais tarde. Tempim, tá estranho, mas... A gente pensa naquele barro, mano. Que tá lá. Separa nos postos tudo que é da barreira. Cara de mananciar o rio, cantar galinha. Tô quase chegando no meu destino já. Cascavel, 162 km. Já que eu tô lá. Tudo beleza da BR-277 aqui, ó. Tempo todo. Eu vou nela direto e reto, né? Não saio dela também. Cidadezinha da hora também. Laranjeiras do sul, ou as direitos aqui, ó. Os negócios do sul, direto e reto. Vem. Abre da torre aqui, da hora. É. KM454 BR-277. Ó. Pato Branco, Salto Santiago, BR-158, a direita. Foz do Iguaçu, direto. Tô sentindo Foz do Iguaçu. Aí, o Laranjeiras, tá vendo? Já vou parar pra tomar um café. Tomar um cafezinho, pingado, né? Um bom pingado. Serviço de atendimento ao suor aí. Estradinha, tudo assim. Estrada boa. Sem buraco. Nova Laranjeiras, 16KM. Tudo assim, ó. Sem buraco. Chega em cura, mas tranquilo. Ó. Vários pontos pra... Na passagem e abrir terceira faixa também. Cheio de serrinha aqui, assim, ó. Tá vendo? É tranquilo. Cheio de serrinha, assim, ó. Mas sem novidades. Laranjeiras. IBR 277. Paraná. Vem aí, ó. Vista da hora. Ó a chuva aí, ó a chuva. Chegou a chuva. Falei. Tava instância estépica. Passando aqui depois de Nova Laranjeiras. Aqui é cheio de... É... Que é o aldeamento indígena. Vão ver? Vários lugares. O que é o aldeia indígena? Vão ver? Vão ver vários índios andando na rua. Vão ver as... As casas deles aqui, né? Vigão de aldeamento indígena. Depois de Nova Laranjeiras. Aqui no Cascavel. Fó de Iguaçu. Ali, né? Caraguai. BR 277. Ali atrás eu não consegui filmar pra vocês. Ali atrás eu passei umas casas, uns... Uns filmes ali. Já ando devagar, né? Mas... Dá um pouquinho mais devagar. Cobrando atenção. Porque chuva... Curva... Já sabe, né? Dá uma pisadinha a mais aí... Aí a curva já viu como é que você faz, né? Você não faz, né? É... Mas tá de boa, tá de boa. Olha lá. A área de aldeamento indígena, tá vendo? Aqui, ó. Aqui pra dentro, aqui, ó. Vinho. Cultura, né? Olha só nós na pista, na chuva. Você que para dá pra tomar o café. Mas já para. Chegando em Cascavel, debaixo de chuva. Baixo de chuva. Passando o Parque Tecnológico ali. Olha o Porto Seco. Terminal Ferroviário Cotriguaçu, né? Chegando. Chegando na escane ali de Cascavel. Olha a chuva aí, ó. Chuva não dá um minuto de trégua, não. Não dá tempo, não. É. Cascavel é o outro, né? Porto Seco. Parte Tecnológico. Vou botar uma pista aqui, ó. Estão fazendo um negócio da hora aí, ó. Olha. Agora o Brasil. As coisas que chegam no Porto aí, ó. Cheio de desvio aqui, ó. Parada ali no caso da obra. E aí, 277. Seja bem-vindo a Cascavel. Cheguei em Cascavel. Cheio de obra aqui na pista aqui. Estou parada ali no caso da obra. Estou parada no caso da obra. PRF lá na frente. Tem uma lombada ali na PRF. Por isso que fica tudo parada, assim. Mas cheguemos em Cascavel. Está vendo? Polícia Rodoviária Federal de Cascavel. Veja. Vamos bater ali na frente Obrigado Se passar parando mesmo A chuva aumentou aí nesse centro Cidade de Castavel no Paraná Vou ficar de boa aqui atrás Nem pôdei porque eu vou entrar lá na frente Pra concessionária Então a gente vai na moralzinha aqui Copavel Copavel aqui no Cascaléu Rodovia BR277 A gente vai entrar na marginalzinha ali Fazer um retorno Tá chovendo com vontade É uma chuva e neblina ainda Caminhões e ônibus Olha lá a Scania lá na frente Vamos ver se eu consigo aproximar pra vocês Pra trás da Volvo lá Scania Vou entrar aqui Olha a Scania Tá vendo? Cheguei na Scania Deixa eu encostar pra direita Tá vendo aí É mais uma É mais uma O caminhão aqui na Scania O caminhão aqui na concessionária Limpinho Como sempre eu entrego Limpinho Tudo zeradinho Fechou? E é isso Valeu Obrigado Por ter assistido Mais um vídeo Quem não for inscrito Se inscreva no canal Deixa o like Pra dar aquela força Ajuda bastante De graça Beleza? Deixa o comentário O que você está achando O vídeo Comenta aí Me ajuda também Fechou? Compartilha com os amigos Nas redes sociais Fechou? É É isso Liga Deu um tecido Mais um vídeo Assista os próximos vídeos E os vídeos anteriores Até o próximo vídeo Valeu Fui!